Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de outubro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Peixes, hoje é um dia em que a sensibilidade e a intuição estão aguçadas. As energias do cosmos o rodeiam, incitando-o a prestar atenção aos sinais sutis ao seu redor. Quer você acredite ou não em astrologia, hoje você pode encontrar inspiração na ideia de que o universo tem um plano para você. Você pode estar sentindo alguma frustração no âmbito dos relacionamentos pessoais. Talvez você anseie por uma conexão profunda e duradoura com alguém especial, seja uma alma gêmea ou um parceiro para a vida toda. Essa busca pode estar pesando no seu coração e gerando alguma negatividade. A chave para superar esse sentimento é mudar seu foco. Em vez de ficar pensando na falta, tente alinhar-se com a abundância que o universo reservou para você. Quando seus pensamentos estão divididos entre desejo e escassez, você pode experimentar resistência e sentir-se preso. Hoje é um bom momento para considerar como você está alocando sua energia. Tente se concentrar em pensamentos e afirmações positivas que o ajudem a manter uma mentalidade aberta e receptiva. Deixe de lado a necessidade de controlar todos os aspectos da sua vida e permita-se fluir com a corrente do universo. Além disso, você pode sentir um chamado à colaboração e à conexão, seja com seus guias espirituais ou com outras pessoas. Se você é um curador ou trabalhador da luz, este é um bom momento para aproveitar as energias disponíveis e limpar seus chakras. Lembre-se de que você é um ser completo e que a busca pela perfeição pode ser uma ilusão criada pela mente. Em vez de se apegar à ideia de que você precisa de algo externo para ser feliz, reconheça que você já é um sucesso simplesmente por existir neste mundo. Tente não comparar sua situação financeira com a das pessoas ao seu redor, querido peixes, enquanto a lua de Ares se posiciona em quadratura com os nodos do destino. Enquanto isso, Marte e Kiron se enfrentam, ameaçando desencadear discussões dolorosas com parceiros de negócios ou românticos aos quais você está conectado financeiramente. Felizmente, você terá a chance de abraçar o lado mais leve da vida quando Netuno for ativado, dando-lhe a chance de apreciar o que é realmente importante. Plutão intervém para oferecer mais liberação esta tarde, especialmente quando você investe na busca de uma comunidade. No entanto, você precisará de privacidade quando a noite chegar e a lua entrar em touro. Uma nova energia começará agora a atuar em sua vida. De repente, você descobrirá que equilibrar questões familiares e profissionais agora se tornou extremamente fácil. Todas as suas hesitações desaparecerão e as suas ações serão marcadas por um nível de confiança sem precedentes. Você também será capaz de resolver qualquer sentimento ambivalente em relação às pessoas próximas, tanto no local de trabalho quanto na família. Você pode colocar suas finanças de volta nos trilhos, ou pelo menos seguir na direção certa, comprometendo-se com algumas etapas essenciais nas próximas duas semanas. A lua cheia de ares ajuda você a concluir um capítulo, mesmo enquanto você busca novas maneiras de ser um administrador de dinheiro mais inteligente. Mas você terá que ser duro consigo mesmo, especialmente com a parte que adora moda e decoração linda. Crie um orçamento que você possa cumprir, mas inclua algumas indulgências para não se rebelar. A lua passa o dia no seu setor de comunicações, mantendo você mentalmente estimulado, querido peixes. Com esse trânsito, nem sempre é fácil relaxar ou se concentrar, mas você também fica curioso e conectado. Pode ser você quem resolverá um problema ou mistério ou descobrirá uma verdade importante sobre os trânsitos atuais do Sol e de Marte. Planos podem ser traçados e problemas podem ser resolvidos. Assuntos íntimos também podem se beneficiar de reflexões ou conversas mais aprofundadas. Você pode ser motivado a discutir problemas em relacionamentos íntimos relacionados a dinâmicas confusas de poder, possessividade ou questões de propriedade. Outros admiram seu brilhantismo. Você está no estado de espírito certo para criar oportunidades para si mesmo, principalmente relacionadas ao trabalho e ao desenvolvimento doméstico. Hoje, sua tarefa é manter uma mente calma e receptiva. Ouça os gentis sinais do universo e confie que tudo está sendo cuidado. Você não precisa controlar todos os aspectos da sua vida, você só precisa estar presente e seguir o fluxo da vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você pode fazer com seus assuntos financeiros? Peixes Pedir ajuda pode não ser fácil quando Martin Libra se opõe ao retrógrado de Kiron Inhares. A oposição pode encorajá-lo a aceitar suas feridas financeiras, já que você pode precisar de ajuda para alcançar equilíbrio e harmonia financeira. Você pode estar preocupado em entrar em contato com seus consultores financeiros em seu banco ou com qualquer pessoa no trabalho que possa ajudá-lo a planejar adequadamente o futuro. Mas fazer isso pode levar a uma maior abundância se você quiser ver uma mudança em sua situação financeira. Este é o momento de se interiorizar e se concentrar em como você se sente na sua relação com o dinheiro. Esta energia lunar da lua cheia pede que você diminua o ritmo e não o está chamando para tomar grandes decisões financeiras ou tomar medidas drásticas agora. Em vez disso, é importante ir para dentro para analisar eficazmente as suas finanças. Pense nas mudanças que você deseja fazer. Tudo começa de dentro. A sua relação com o dinheiro é saudável ou há mudanças que precisam ser feitas? Pense nesta questão hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de outubro são 12, 23, 45, 16, 29, 37 Amor diário Com o sol avançando cada vez mais, ele está formando uma fortaleza no signo zodiacal de Libra, peixes. Com a chegada da temporada de Libra, você se sentirá extremamente entusiasmado, especialmente em relação à intimidade, aos assuntos do coração e ao seu apelo sexual. À medida que sua libido dispara, você sentirá o desejo de se fundir mais intimamente com seu amante em corpo, mente e espírito. Seja ousado e apaixonado neste momento. No entanto, se você não estiver em terreno firme, acabará precisando discutir o assunto e conversar sobre como pode melhor atender às suas necessidades. Esteja aberto para ouvir e falar com o coração. Além disso, lembre-se de que a temporada de Libra também destaca o casamento e a parceria para todos os signos do zodíaco. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores? O seu parceiro tem valores alinhados com os seus? Estas são questões necessárias para refletir hoje, pois a luz está em Ares e na sua segunda casa. Acontece muito que as pessoas acabem em relacionamentos que não necessariamente as aproximam daquilo que lhes é caro em suas vidas. Naturalmente, acabam insatisfeitos, ressentidos e essas conexões não duram muito. Pergunte a si mesmo como pode garantir que os parceiros que você atrai tenham valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas em que discorda, o que mais importa é que essas coisas não sejam fundamentais e que você e seu amante sejam capazes de respeitar um ao outro, apesar de suas diferenças. No trabalho Você tem muito orgulho de fazer um trabalho bem e minuciosamente. Isso agora chegará ao conhecimento de seus superiores. Isso pode muito bem levar à colocação de responsabilidades adicionais em suas mãos e abrir a porta para avanços consideráveis em sua carreira. A renda também deverá aumentar. Você precisa aumentar sua dedicação e atenção aos detalhes de sua carreira. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em ares e na sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você possa reduzir, a fim de aproveitá-lo melhor. Aprenda a se organizar na forma como você gasta, acompanhando quanto dinheiro você gasta em cada área da sua vida. Saúde Você parece ter se desviado de sua rotina de exercícios bem planejada. Não se preocupe, você recuperará a forma e o charme do seu corpo em um curto espaço de tempo. Você tem a vantagem adicional de estar com boa saúde. Apenas continue determinado como está agora para manter sua aura. Experimente esfregar a pele com extratos de frutas verdadeiras, pois você pode ter se bronzeado recentemente. Durante este trânsito da lua cheia, peixes deve se concentrar na criatividade e na auto-expressão. Experimente uma nova forma de arte ou entregue-se a uma paixão criativa. Para equilibrar a energia, pratique atividades de ancoragem, como praticar yoga ou fazer uma caminhada pela natureza. Água marinha ou lápis lazuli podem ser cristais úteis para peixes, promovendo a criatividade e a auto-expressão. Incorporar alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas ou folhas verdes, também pode ser benéfico para a saúde geral. Família e amigos Gentileza e cuidado são necessários para se relacionar com seu parceiro neste momento. Ele ou ela está lidando com um assunto que é muito importante para ele. Você precisa inspirar confiança para que ele decida confiar em você. Prepare-se para dar todo o seu apoio. Passar com sucesso por esta crise terá um efeito duradouro em vocês dois. Você tende a fingir ser muito legal na maior parte do tempo. Há muitas razões para isso, razões pessoais, tenho certeza, mas uma delas é que você simplesmente nem sempre quer que as pessoas vejam todo o esforço, paixão e energia que são realmente necessários para realizar os feitos impressionantes que você consegue. A base regular Bem, embora eu aprecie totalmente conseguir parecer tranquilo e sereno, não importa o que aconteça, o universo está se unindo para lembrá-lo de que às vezes você não precisa ser tranquilo, tranquilo e perfeito para que as pessoas gostem de você, na verdade. Se você fosse aberto sobre suas paixões e desejos, eles poderiam até gostar de você muito mais do que você jamais poderia esperar. Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonado aquário Com sorte Sagitário Sua cor da sorte hoje Verde Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!